O Cauã, de 8 anos, assistia um vídeo de futebol, quando se deparou com a Momo pela primeira vez. Do nada apareceu isso, eu tirei do vídeo, na hora eu fiquei com medo. A boneca, que aparece de repente no meio dos vídeos infantis, logo virou assunto na escola dele. Outros coleguinhas também viram. Ele prendeu o ar por um minuto. E você ouviu falar em outros desafios da Momo? Um monte, um de enforcar, um de pegar a faca e se matar, tipo isso. Isso foi no ano passado, mas só agora os pais souberam do bicho estranho, de olhos esbugalhados, que está aterrorizando as crianças, tanto no YouTube Kids quanto no WhatsApp. Pra mim foi um susto ontem quando eu soube, né? Eu fiquei assim, alarmada, eu passei a mensagem pras amigas que tem filho da mesma idade do Cauã, né? Pra alertar, pra acompanhar, porque às vezes a gente nem acredita, porque é um vídeo comum, como é que eu vou imaginar que tinha algo dentro dele? Ainda não se sabe ao certo de onde partiu essa personagem que se espalhou pelo mundo. Seria uma escultura de um artista japonês que internautas usaram de má fé. Já existem alguns alertas sobre o risco em países do mundo e aqui no Brasil um pedido do Ministério Público da Bahia pra que essas imagens deixem de ser exibidas. Essa psicóloga orienta que os pais monitorem ainda mais de perto o que os filhos assistem e alertem as crianças e adolescentes, até porque ameaças desse tipo sempre vão existir na rua e na internet. Não só essa questão da boneca assassina. Existem desenhos animados também, muito violentos às vezes, que os pais precisam estar ali pra conversar. O que você achou dessa personagem? O que poderia ser diferente? O que você concorda e não concorda é conversar sobre os acontecimentos. A criança acabou de ver uma violência na televisão, um homem mau que veio, que aconteceu. É dialogar, porque a criança vai sabendo diferenciar e se posicionar.